Beleza, o jogo começou. A mãe dela tá falando, ó, tá na hora de parar de dormir. O jogo aqui, galera, é uma mistura de Final Fantasy VI com o Chrono Trigger. Vixe Maria, depois eu tava na cara do cara, eu vi errado. Vixe, eu joguei inconsciente, acordei aqui do nada. A lagartixa ali, o baúzinho brilhando ali, ó. Caralho, o cara é ligeiro, hein, ó. Peguei uma burga, uma burga, ó. Vai virar mineirinho isso aqui agora. Fale com o comandante, eu acho que é, missão. Tem um negócio brilhando ali. Comandante, esse carinha aqui. Não, acho que é o mecânico. Beleza. Ah, o cara é ligeiro, hein, velho. O que é esse carinha aqui? Mercenário. Fala um negócio ali no Lee. Vixe Maria, eu vou entrar nos robôzão, né. Vixe, olha lá, rapaz, virei um homem de ferro, ó. Pairou-me aqui. Vai, basta que batalha, lalalalalala, beleza. Pessoa porrada ali. Meu turno. Skill. Duas vezes o damage. Dá isso aqui. Vai. Vixe, pôr mil e tanto, hein. De novo. Ah, de novo. Não usa o Poison. Agora eu fico envenenando. Aí, caiu. De novo? Fica com o Poison. Agora tá com a outra magia. Boa. Outra magia. Aí, galera. Mais inimiga. Agora deve ser o boss, né. Mano. Vixe, tu acertou o cara. Caiu. Pegou de mim também. O cara não sabe desviar, pô. Perdeu as armaduras europeias. Ó, o carinha aqui caindo. Balzinha em cima. Perdeu o Sand Gold. Batalha. Pura. Bate nos dois. Boa. Então vai. Ai, ai. Bate em um só. Múltiplos ataques. Vai lá. Os dois de novo. Foi com a Nárnia. Não, acho que pode atacar normal. Taca normal. É um dois de SP. Beleza. Normal. Taca normal. O cara aguenta a porrada, hein. Tinha. Tão que eu mesmo, hein. Beleza. Se entrar aqui. Ah, um balzinho aqui. Pegamos outro hamburgão. Nem vi onde é que tem aqui. Pera aí. Olha aqui, velho. O carinha caindo aqui com as pernas reganhadas. Com as pernas reganhadas, velho. Primeiro que eu vou ver que a câmera tá desligada. Oh, beleza. Vamos lá. O negócio tá indo ali. Vou lutar com isso tudo. Ah, não. Acho que... Ah, não. A nossa aliada apareceu. Aí, agora sim. Pô. Quatro contra quatro. Overdriver. Esse é um especial. A posição. Beleza. 25 por quatro turnos. Beleza. Manda lá no de trás. Esse aqui é quem? Esse aqui parte em todos. Boa. Skill aqui. Já dois de dano em um. Bate nesse aqui. Boa. Esse aqui é o principal, né? É. Bate nesse cara aqui do escuro. Beleza. Lá no outro. Que é o próximo skill, né? Derrubar esse aqui, ó. Acho que usa o sozinho. Tem mais três turnos e ele usa. Atacar normal. Acabou já. Doce. Boa. 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 Nem nada. Pode ser o boss, né? Ah, é uma daquelas armaduras. Achei que era um cachorrão. Beleza. Beleza. Vamos lá. Esse aqui é o quê? Não é bom. Vou atacar lá. Aqui. Poison. Você. Não. Vou atacar esse aqui. Essa é a defesa de todos. Bola de canhão. Cura. Cura o primeiro, não. Boa. Você ataca... Não, peraí. Não, ataca normal. Boa. Primeiro. Ah, tem a... É o símbolo da skill equivale. É referente. Entendi. Então, no caso, tem que usar essa daqui, ó. Fazer alguma coisa. Chega lá no vermelho. Ele caiu. 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 Cheguei isso. Cara caiu. Chegou. Caiu aqui todo bagaçado. O cachorro, não sei nem onde é que foi parar. Quebrou. O chão. O chão. Cheguei. O chão. Cheguei. O chão. Acabou o mundo Ó, destruiu o mundo Deixa eu jogar com a menininha Falando com a ruivinha agora O cachorro apaixonou por mim A banda de rock aqui, menina A formiga, a formiga Tá frenética ali, só na bateria O que que é isso? É um oraco? Não, acabou com estranho aí Tá com isso aqui Deixa o cara é arqueiro, menina Xii, flecha de fogo, ninguém sabe Não só, não só Remove buffs Vou ataca fogo Falanceira e um carinha de flecha Você errou, velho Arqueiro é cego Realmente arqueiro é bom pra acertar E a galera é melhor pra acertar O arqueiro errou e a menina da lança acertou Nossa, velho, mas não acerta um marqueiro cego, mano Na primeira rodada Cada vez Isso Vixe Maria, é uma minhoca gigante Forte contra pedra e para contra água, eu acho Vou ataca água Ai, cai não, minhoca dura Minhoca dura Minhoca dura Do caramba Oxi, tá que fio, hein Que louco A minhoca dura Do desgrama Minhoca dura Cara é feio de borracha Vixe, ó Lapa Deu tapa nas costas da mão Fih, ó Botou moral Tapa nas costas da mão Fih, botei moral nesse hobby aí, não Vixe Maria, o cara é zoeiro mesmo, menino Poucas ideias, menino Poucas ideias, fio Quer nem saber Cara, aí eu botei moral, hein Esse cara botei moral Esse cara foi Pô, esse cara aí é zoeiro Poucas ideias Vixe, levou Ah, não achei que tinha levado uma do bucho Ó Mas então é isso, pessoal Encerrar o jogo aqui Já deu pra gente dar uma testada Joguinha aí Bem da hora, né Bem estilo Prono Trigger mesmo E Final Fantasy VI Né Fui pra caramba Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então Até a próxima aí Falou Transcrição euster E... E... Música Transcrição e Legendas Pedro Negri